O arquiduque se reuniu ontem para comemorar o armistício assinado em 11 de novembro de 2018 e que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. Foi também um preito de homenagem aos mortos no conflito. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando do Império Austro-Húngaro e a sua jovem esposa, a condessa Sofia Chitek, praticado por Gravilo Príncipe, um jovem nacionalista sérvio de apenas 19 anos na cidade de Saravejo, foi o estupim do confronto que deixou um rastro de 9 milhões de mortos. O ato gerou o ultimato e a consequente invasão da Sérvia. Mas a causa da guerra não foi esta, ou apenas esta. O mundo já estava dividido entre grandes potências imperialistas, como o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Otomano, o Russo, o Britânico, além de França e Itália. Logo a seguir, toda a Europa pegou em armas. Era a Primeira Guerra Mundial. Ontem, na cerimônia que reuniu praticamente todos os líderes mundiais, o presidente da França, Macron, fez um discurso veemente. O legado da Primeira Guerra não deve ser o ressentimento entre os povos, mas o passado não deve ser esquecido. Patriotismo é o exato oposto do nacionalismo. Nacionalismo é traição. E advertiu. Velhos demônios estão despertando, prontos para semear o caos e a morte. Foi uma séria advertência a todos os aspirantes a ditador do mundo. A história, às vezes, ameaça repetir seus trágicos padrões e enfraqueceram o legado da paz que nós achávamos ter selado com o sangue de nossos antepassados, disse Macron. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.